Oiii gente, o meu nome é Kiko e esse é a hora do show e hoje temos um convidado muito especial, ele que é frio, digo até calculista, ele que tem personalidade forte e que vai participar hoje do quadro Esta é a Sua Vida, o grande, o único, Bandido da Luz Vermelha, entra Bandido! Tudo bom Bandido? Tudo bom. Bandido, temos aqui um pouquinho da sua história, muita gente não conhece né? Vamos soltar um pouquinho para você no telão, a história do Bandido da Luz Vermelha, vamos dar uma olhadinha ali Bandido. Em 1968, a sociedade brasileira e paulistana se chocou com uma série de crimes cometidos por um bandido, que entrava nas casas das vítimas, roubava, estuprava e depois as matava. Munido com uma lanterna vermelha, esse bandido se tornou o mais procurado em todo o Brasil naquele ano e ficou conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Escuta aqui Bandido, é verdade tudo isso que dizem a respeito de você? Não, o que tá dizendo ali? É o que tá dizendo ali então porque é verdade né? É verdade, não tá vendo ali? E você não se arrepende do que você fez não rapaz? Eu não se arrependo não e devia ter roubado mais, tá? Hoje era pra estar com uma vida muito mais boa e pra gente de mim é muito mais garantido, mas não roubei mais. Bandido, como hoje é um dia especial para você, um dia de homenagens? Graças a Deus. Temos várias pessoas que gostariam de mandar um recadinho emocionado para você, Bandido da Luz Vermelha. O Bandido sempre foi uma criança muito ativa e às vezes até mesmo meio descontrolada. Eu me lembro certa vez que eu chamei a atenção dele porque ele tava fazendo muita bagunça na classe. Ele levantou-se e foi até a minha mesa e mordeu meu dedo e olha só o que aconteceu. Mas isso aí foi na época que ele tinha dente né? Porque ele agora não tem dente mais. Eu quero ver você vai desgastar e falar isso na minha frente. Doutor, até lá fala. Eu quero ver você falar aqui. Ô sua velha sacada. Eu quero ver você falar isso aqui na minha frente. Você fala isso aqui e dá uma palma na minha cabeça e você vai cair inconsciente no chão, tá? No chão. Sacana. Esse é o Bandido da Luz Vermelha, irreverente, imprevisível. Bandido, acalme-se. Aqui tem muito mais coisas, muito mais emoções fortes para você. No telão, já vamos soltar a segunda agora. Pode soltar. Pô, a gente é amigo pra caramba, cara. Eu, Bandido. Tinha uns parceiros lá que a gente jogava sempre futebolzinho. Aí foi numa dessa aí, final de semana, pelado, comendo solta lá. Lance bobo, cara. Dentro da pequena área, assim, não sei o que aconteceu. Ele ficou revoltado comigo. Pô, não é que o cara me tira um facão do meião? Não me decepa meu braço, fora. Olha aí. Mentira? Não entendi nada, cara. Sem mais nem menos, ele fez isso comigo. Isso aí é um mentiroso, é um safado, tá? Não vale pra... Como nem a escola que veste. Mas você não cortou o braço dele, Bandido? Cortei, cortei, com vontade e com orgulho. Cortei mesmo. Ficar fazendo ladragem pra cima de mim, com amigo, jogar comigo pra fazer ladragem. Lembra do Maradona, que fez o gol lá com a mão? Lembra, então? Ele quis fazer igual. Fiquei irritado, cortei o braço dele. Tirei a faca, cortei mesmo. Qual é o problema? Por quê? Agora tem que ser bonzinho? É? Eu sou o coelhinho da parte que eu pra panela? Eu não sou. E foi com essa faca aqui, não foi com fatinha, não. Foi com essa faca aqui, ó. Mas, Bandido, acalma. Acalma o coração agora, porque agora você vai receber a homenagem de uma pessoa que te conhece há muito tempo, gosta muito de você. Solta aí no telão. Pode soltar. Aos três anos de idade, ele tinha um periquitinho amarelinho que ele gostava muito. Inclusive, foi o primeiro ser vivo que ele matou. O periquito não queria cantar, ele ficou nervoso, né? Naquela época ele já era genioso, né? E arrancou a cabeça do periquito. Mas eu sei que ele não é de todo ruim, entendeu? Ele é uma pessoa boa de coração, forte de espírito. E ele gostava muito desse periquitinho. É verdade isso, tudo que sua mãe falou pra você? É verdade. Eu se lembro disso. Apesar da pouca idade, eu se lembro disso. Mas também eu pedi pra morrer, né? Eu pedi pra ele cantar, enquanto eu matei. Mas como é que você matou ele, Bandido? Arranquei a cabeça dele. Aí depois eu tentei que eu coloquei um durex, mas aí não dava mais, né? Eu morri, então. Não dava mais? Eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante a respeito do Bandido da Luz Vermelha. Você tem uma banda, né, Bandido? Verdade. E o que vocês tocam nessa banda? Jogar pagode. Pagode. Pagode é bom. A gente adora jogar pagode. Pagode é uma coisa muito boa. Pagode. A nossa produção foi lá no estúdio onde o Bandido da Luz Vermelha faz o seu pagodinho. Eu vou fazer assim. Tá, 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 tá. Não tá, 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 tá. Entendeu? Eu não falei pra fazer desse jeito. Quer morrer? Vai de novo, vai de novo. Vai. Que legal. E aí, moção, não para por aí não, Bandido? Ah, não? Você sabia que você tem um fã que mora lá nos Estados Unidos? Ah, é? É verdade. Ele veio diretamente de Crystal Lake. Só pra te dar um abraço. O grande, o único, o Jason. Pode entrar, Jason. Grande astro do tipo de terror americanos. Grande fã do Bandido da Luz Vermelha. Olha só que beleza. Legal. Um abraço. Nós agora fomos às ruas falar com a população e todos adoram o Bandido da Luz Vermelha. Tanto que temos até uma pergunta de um popular. Pode soltar. E aí, Luz Vermelha, beleza? Tranquilo? Queria saber o que é uma parada. Queria saber qual é o teu prato predileto. Eu sou um ligeiro fã de estrogonhoque. Estrogonhoque? Gosto muito estrogonhoque. Adoro. Meu prato preferido. Chego em casa, pego um prato fundão. Põe arroz, batata, estrogonhoque de cima, misturo tudo. Fica um prato tão grande, mas tão grande que eu até se escondo atrás dele. Se escondo? Ué, não se escondo, não? Não se escondo, não? Já foi na minha casa e não vinha comendo por acaso? Não. Já foi? Não. Eu se escondo atrás do prato, é. Tão grande que eu me se escondo. Calma, Bandido. Não é problema? Calma, Bandido. Você pode trazer um copinho d'água pro Bandido? Ele tá um pouquinho nervoso. Pode trazer. Eu não quero copo d'água, nada! Calma, Bandido. Calma, eu gosto de trabalhar aqui, não gosto de água. Calma, calma, Bandido, porque agora nós temos o depoimento de uma pessoa muito querida que acompanhou você durante muito tempo na época que você esteve recluso na prisão. Bom, o Bandido da Luz Vermelha, eu acompanhei o caso dele durante os 30 anos que ele ficou aqui na cadeia de Raposo do Norte. Ele apresenta um quadro de obsessão compulsiva fatalista, combinado também com um distúrbio psico-raivoso. Isso tudo agravado por uma inquietação xiliquenta das mais violentas, né? Agora, a pergunta que não se cala e que eu gostaria de fazer pra você, meu querido Bandido da Luz Vermelha, é se você continua ainda lelé da cuca. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Bandido? Calma, Bandido! Calma, Bandido! Eu vou te embuxar, te estrupar, te encher de farol, meu safado! Calma, Bandido, calma, calma, não precisa quebrar tudo, porque nós ainda temos mais uma homenagem pra você, diretamente no Morro do Gulfe, Serginho Badalhoca, ao vivo, vai lá! É isso aí, Kiko! Estamos aqui diretamente da favela do Morro do Gulfe, onde foi encontrado um cadáver que pode ser uma possível vítima do Bandido da Luz Vermelha. Estamos aqui também com os peritos que estão verificando o corpo para ver se realmente essa vítima é uma vítima do Bandido da Luz Vermelha. Vamos dar uma olhada! Confirmado! Mais uma vítima do Bandido da Luz Vermelha, Kiko! É com você, vai lá! E eu tenho aqui em minha mão, diretamente da 20ª DP, a ficha criminal do Bandido da Luz Vermelha, que consta 999 assassinatos. Com este, o Bandido da Luz Vermelha completa mil assassinatos. Portanto, é com muita honra que a Hora do Show entrega pra você a Lanterna de Ouro! Por mil assassinatos, gente! É o P&A dos assassinatos! Entra aí, gente! P&A! 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 Parabéns, bandido! Porra, falhei pra conseguir o caralho! Trabalhei pra conseguir o caralho! A fé, Luz Vermelha é sua! Parabéns! P&A! P&A! E vai pra galera! P&A! Uba de mar! P&A! 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 Vai lá, garoto! P&A! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri